A terceira fase da operação Chequemate em Itajubá contra crimes acabou com três pessoas presas. Drogas também foram apreendidas. Olha só. Durante a operação, a polícia apreendeu 100 pinos de cocaína, oito pedras de crack, material para embalar drogas, celulares e R$ 1.200 em dinheiro. Ainda segundo os policiais, nessa terceira fase da operação, dois homens de 21 anos e uma mulher de 26 anos foram presos durante cumprimentos de mandado de busca e apreensão. A operação já está na terceira fase e tem como objetivo combater o tráfico de drogas e o crime organizado na cidade.